Jesus está aqui neste lugar, você sente? Eu vou pedir uma coisa para vocês que estão batendo foto, vocês que estão filmando Não é proibido bater foto, não é proibido filmar Mas uma coisa eu te digo, é proibido adorar mais a criatura do que o Criador Então adore ao Senhor que está aqui neste lugar Mesmo com a câmera na mão, mesmo fazendo foto, dê glória ao Senhor Desce do salto, mas não deixa a tua vitória correr das suas mãos Porque eu não dou bênção para ninguém Pelo contrário, eu também sou dependente e vim buscar a minha Mas Jesus está aqui neste lugar, e Ele é digno de toda honra e de toda glória Vou fazer igual a pastora, vou tirar o sapato Sabe por quê, irmão? Porque é muito bom correr de lá pra cá, de cá pra lá Ô glória, você acredita que a tua vitória está nas tuas mãos? Você acredita? Então vamos cantar esse louvor Acredite, não deixa de acreditar Presta atenção nesse louvor, presta Presta atenção aí nesse louvor Se você quiser sentar, pode sentar Pode sentar Um dia lá do céu, Deus te olhou E disse nesse aí, aleluia Ninguém toca Por isso você é tão perseguido É a estratégia do inimigo Você incomoda Você é um daqueles que Deus pega e não abre mão Escolhido, separado, foi ungido pra ser campeão Presta atenção! Só adora, porque toda vez que você clama, Deus responde E te dá a vitória O inferno perde tudo e deixa o alto pra te conquistar Quando viu que não deu certo o outro mês pra te derrubar Se esconder nessa caverna não resolve, Deus quer te usar Chegou a sua hora Acredita Acredita, vai à luta, Deus garante Ele é contido Teu melhor amigo já foi decidido Quem vai impedir? Esse é o seu momento Se levanta, você vai fazer história Creia na promessa Quem te prometeu É fiel, não falha Está em suas mãos A tua vitória Chora aos pés de Jesus A tua história aqui na terra não acabou Teu inimigo ainda vai ter que te aturar Ouvir teu Deus falar Chora aos pés de Jesus Você tem tudo o que precisa pra se proteger Nenhuma arma preparada vai prevalecer Você nasceu pra vencer Os vencedores levam a sua mãe, Deus glória a Deus Oh, roda a ponta, era a vossa, tudo importa, era a vossa Ai, aleluia Oh, olha O interesse é de tudo e deixou alto pra te conquistar Quando viu que não deu certo, usou meios pra te derrubar Se esconder nessa caverna não resolve, Deus quer te usar Chegou a sua hora Acredita, vai à luta, Deus garante Ele é contigo Seu melhor amigo Já foi decidido Quem vai impedir Esse é o seu momento Se levanta Você vai fazer história Creia na promessa Quem te prometeu É fiel, não falha Está em suas mãos A tua vitória Chora Chora aos pés de Jesus A sua história que na terra não haja bom Teu inimigo ainda vai ter que te aturar Ouvir teu Deus falar Chora aos pés de Jesus Você tem tudo o que precisa pra se proteger Nenhuma arma preparada vai prevalecer Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer Chora aos pés de Jesus A sua história que na terra não haja bom A sua história que na terra não haja bom Teu inimigo ainda vai ter que te aturar Ouvir teu Deus Você tem tudo o que precisa pra se proteger Você tem tudo o que precisa pra se proteger Nenhuma arma preparada vai prevalecer Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer Aleluia Passava de palma pra Jesus Você nasceu pra vencer Tchau